Fala galera, estamos começando aqui o nosso podcast dos imparáveis, então já vem junto com a gente, já deixa o seu like, já se inscreve no canal aí e hoje tem a honra, a alegria de receber nada mais, nada menos do que o meu brother, Rodolfo Abrams. E aí meu mano? Tamo junto, que responsa. Tranquilo. Tá do outro lado aqui da mesa falando com você, mais uma alegria né? Rodolfo é um cara que eu admiro muito um irmão que Deus conectou aí e teve hoje na nossa casa, falei vou aproveitar pra gente fazer esse talk aqui, espero que você aí do outro lado seja muito abençoado e inspirado por tudo que vai ser compartilhado nessa mesa aqui. Rod, bem vindo irmão. Muito obrigado Felipe, valeu todo mundo que tá assistindo e ouvindo aí, a honra é minha né cara essa casa de vocês, ela já abençoa a gente faz muito tempo, abençoa a cidade toda e é bem relevante fora da cidade que vocês estão né, extravasou, transbordou amém. E pô, pra mim é um grande privilégio poder estar aqui cara, obrigado. Bom, bora lá, vamos começar aqui já logo pelo começo porque o tema do podcast é imparáveis né, imparáveis são aqueles que não desistiram né, não pararam no meio do caminho e Rod, você tem uma, você tem uma trajetória que ela é incrível né, tem muita gente que se inspira em você, se inspira em você, mas a grande verdade é que você é uma inspiração porque você não parou no meio do caminho, você não desistiu e eu acredito que os desafios, obstáculos né, na sua jornada não foram poucos, mas eu queria que você compartilhasse qual o segredo de se tornar uma pessoa imparável cara. Cara, eu acho que assim, de bate pronto, você entender que não há caminho de volta. Isso foi uma coisa da minha personalidade que eu sempre tive, eu demoro demais pra tomar uma decisão, mas depois que eu tomo é aquela, eu não sou de ficar voltando atrás naquilo que eu me propus a fazer. Deus de certa forma, falando da minha vida com Cristo, ele me protegeu com as adversidades que eu tive e muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer Deus na dificuldade que você tá enfrentando. Sim. As vezes a gente culpa o diabo e as vezes não é o diabo não, é Deus colocando algumas dificuldades e a gente precisa entender por que isso. Por exemplo, quando eu saio da banda e de repente todo mundo que fazia parte daquele universo no qual eu vivia passa a detestar minhas escolhas e talvez misturando todos os sentimentos me detestar por tabela, é claro que isso não é agradável, não é prazeroso, mas de certa forma é como se uma ponte com o passado estivesse sendo destruída. Então eu não tenho nem pra onde voltar. Sim. Eu não tenho plano B. O meu passado me rejeita, ele tá me empurrando pra frente, ele tá me empurrando pro meu destino. Tem uma passagem bíblica quando Jesus tá entrando em Jericó e tem um cego assentado na beira do caminho e esse cara começa a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava que ele se calasse. Só que a Bíblia diz que quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. Sim. Então você percebe que as adversidades, elas têm uma função. Te empurrar. Te empurrar, ou seja, fazer com que você grite mais alto, fazer com que você vá mais alto. É interessante porque quando Jesus entra em Jericó, tem um cara lá chamado Zaquio que quer ver Jesus, mas não consegue por causa da multidão. A multidão tá atrapalhando de novo. Então assim, ele vai se conformar em não ver Jesus, que ele quer tanto ver. Não, ele corre, ele se adianta, ele vai no futuro, né? Ele sobe em lugares altos. Ou seja, a multidão, ela mais uma vez tá fazendo esse papel de empurrar você pro seu destino. Porque aquele negócio, a salvação é por graça, mas o reino te custa tudo. A salvação não me custou nada, mas o reino vai me custar tudo. É, poderoso. Então assim, se ficar muito tranquilo, talvez eu não me mova, sabe? Se não vem a perseguição por causa da morte de Estevão, talvez a igreja estivesse até hoje em Jerusalém gozando da paz e da alegria com todo mundo e não teria se espalhado pelo mundo, como era uma ordenança do Senhor. A torre de Babel é a mesma coisa. Se Deus não confunde as línguas, tava todo mundo embolado e não enchia a terra. Enfim, a gente precisa aprender a ressignificar momentos de dificuldade, né? Porque são eles que me fazem mais forte. A gente hoje voluntariamente vai pra uma academia pra treinar. E o que é que você vai lá? Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar resistência, você vai botar peso, vai tornar a coisa difícil de carregar. Por quê? Porque você entende que é assim que você fica mais forte e que você supera um estado anterior pra entrar no estado que, pô, é o teu alvo. Boa. Bom demais. E aí, se você pudesse falar assim, qual foi o maior desafio que teve aí no meio da sua caminhada? Que, cara, aquilo ali podia ter me paralisado, mas eu encontrei uma força, encontrei um caminho, uma direção. Tem alguma coisa que você podia compartilhar disso? Cara, eu acho que é aquele momento que se parece demais com o Salmo 23, quando aquele cara que conhece o Senhor nos pastos verdejantes, na água tranquila, nas veredas da justiça, todos os lugares muito legais de se estar, de repente esse cara cai no vale da sombra da morte, onde ele não vê, onde ele não sente, onde ele não experimenta, mas ele sabe. Essa é a parada, é você saber que Deus tá contigo, é você saber que ele não te abandona. Porque, assim, não houveram poucos momentos em que, cara, o que é que eu fiz da minha vida, né? Tipo, será que eu tô louco mesmo? Será que isso tudo é uma viagem? Cara, pensamentos, tribulações, eles vêm, eles rodeiam a nossa mente, mas será que eles vão encontrar lugar dentro de você? Sim. Ou seja, aquilo que eu fico achando, 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 não pode ocupar o lugar daquilo que eu sei. E o que eu sei é que Deus me prometeu, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar só. Nem sempre você vai me ver, nem sempre você vai me sentir, nem sempre você vai me ouvir, mas você precisa saber que aquele que começou a obra, ele vai terminar. É, boa. Então, assim, isso claro que com maturidade você vai passando mais facilmente por momentos como esse que vão se repetir na sua caminhada. Mas é aquele negócio, quando você começa a conhecer Deus, você fala, cara, ele tá muito em silêncio. Sim. Mas ele não me deixou. Então, assim, eu preciso, então, aprender a ouvi-lo nesse silêncio. É, forte. Silêncio em seu descedor, né? Que a gente chama. Isso aí. Que é aquele lugar que você fala, mano, tá tão silêncio aqui que tá rolando. É, exatamente. É, é aprender a, o que cada estação te pede, né? Existem estações em que tudo é favorável, existem estações de ver do contrário. Sim. E você continua prosseguindo tanto numa como na outra. Sim. Cara, e não tem como a gente falar do Rodolfo sem falar dessa, desse ponto de virada na história dele, né? Porque muita gente conhecia o Rodolfo, que era o cara do rockão, do, né? Punk rock. É assim que fala? Era isso na época? Era isso. Era o punk rock, né? E, enfim, né? Tava no auge do sucesso e tudo mais. E, cara, como é que foi esse ponto de virada? Como é que foi que Jesus te encontrou? Como que ele entrou na sua história? Cara, um encontro com Jesus é um encontro com Deus, é um encontro com o Eterno, né? Sim. Então, assim, quando você está num momento difícil e, de repente, você encontra o Eterno, que é completamente estável, ele te atrai. Essa paz que a gente fica buscando em coisas está nele. Sim. Por quê? Porque ele é. Nele não tem mudança nem sombra de variação. Deus é. A plenitude habita nele. Então, de certa forma, quando tudo que você não tem é plenitude, tudo que você não tem é constância, tudo que você não tem é paz, tudo que você não tem é segurança. E, de repente, num encontro você conhece tudo isso numa só pessoa. Cara, o Eterno me alinha com o tempo, né? Sim. Eu costumo dizer que a eternidade é um lugar, né? O nosso tempo se desenrola na eternidade, né? Nós estamos como se dentro de uma bola rolando por essa eternidade. Então, o nosso tempo vai caminhando, vai avançando, nunca volta atrás, só avança. Mas esses lugares que nós estamos visitando, Deus já preparou de antemão. Sim. Já está tudo ali. Então, eu entendo que quando ele me alinha com o que ele espera de mim nesse tempo, os planos dele são bons. Sim. Então, eu já entro em descanso. Então, qualquer surpresa, aventura ou coisas que pareçam, cara, eu não tinha planejado isso, eu entendo. Talvez seja um desafio, um momento pra isso me esticar, esticar minha fé, esticar minha perseverança, esticar meu foco. Sim. Esticar... Talvez... Ele vai esticar o que precisa ser esticado, na real, né? Sim, sim. É como um técnico de futebol que vai treinar um time profissional. Ele não precisa perder tempo ensinando os caras a chutar uma bola, ensinando o cara a se posicionar. Ele só vai encontrar, talvez, alguma fraquezinha naqueles jogadores pra falar, cara, você é um ótimo jogador, mas se você melhorar isso aqui, você fica excelente. Sim. Então, a gente começa, então, a se entregar ao Senhor e percebendo, cara, se eu tô passando por isso hoje, é porque é uma área que eu... Às vezes, as coisas acontecem na nossa vida em ciclos, né? Sim. Coisas que tem a tendência de se repetir, se repetir. Você fala, por que isso sempre acontece comigo? Porque você não aprendeu ainda o que deveria ser feito lá da primeira vez. Ah, é forte isso, hein? Deus te dá o presente de poder reviver uma experiência como aquela pra você tomar uma atitude diferente. Quando você passar de fase, aquilo nunca mais acontece. Bom demais, bom demais. Agora, o Rod, batendo nessa tecla, né? A questão é a seguinte, eu gosto de uma frase que fala o seguinte, né? Porque a sua história, você tava no auge, né? Então, não tava na descida da montanha, você tava no topo da montanha, mas tem uma frase que fala, né? Todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. E eu acredito que você tinha sucesso, você tinha... Você tinha fama, você tinha tudo o que queria naquela época, mas, cara, teve esse senso de propósito de falar assim, cara, tem um vazio aqui na minha vida, que, tipo, e aquela chave virou que você entendeu que era o vazio de Deus? Assim, as pessoas inconscientemente, elas vão tentar suprir os seus desejos com coisas externas, né? Sim. Onde eu encontrava satisfação era tudo externo. Era no sexo, era, enfim, no reconhecimento, era em ter amigos, era em ter tudo que eu nunca tinha tido. Sim. No meu tempo de adolescência, enquanto eu tava sendo formado no meu caráter. Então, eu fugia de momentos a só com isso comigo mesmo, né? Eu fugia desses momentos onde eu tinha que encarar o fato de eu ser insatisfeito comigo mesmo. Ou seja, eu precisava de coisas, eu precisava estar fora, eu precisava estar fazendo algo, eu precisava estar experimentando algo. Uma vez eu li, acho que num livro isso, um cara falando, um relato de um cara que ficou preso muito tempo e ele disse que ele passou a fumar e se tatuar pra se sentir humano. Qual? Tipo, ele tinha que fazer alguma coisa que ele fizesse, ele sentia alguma coisa, ele se sentia humano de novo naquele ambiente. E quando você começa a se entupir, cara, um excesso de prazeres, excesso de experiências, excesso de estímulos, é porque você não tem nada disso dentro de você. É uma frase que fala, todo excesso revela uma falta. Revela uma falta, exatamente. E eu era o rei do excesso. Era tudo desorganizado, uma vida que quando você é vocalista de uma banda de sucesso, não tem limite, não tem ninguém que te diga, puxa o freio, não tem ninguém que te puxe a orelha, não tem ninguém que te pare se as coisas estão dando certo. Nem sempre o que dá certo é o certo. Sim. Então, eu estava nesse estado quando eu tive o meu encontro com Cristo. E o incrível é que ele me amou de graça, como a Alie falou hoje. Do jeito que você era. Ele me amou de graça, cara. Amou um cara que... É incrível quando Deus começa a falar teu respeito. E por mais que você saiba de todas as tuas falhas e você espere ouvir um sermão da parte de Deus, Deus tem coisas boas para falar de você. Você fala, cara, só Deus pode encontrar algo bom dentro de mim porque eu não estou encontrando nada disso. E esse negócio de você ser aceito pelo ser mais excelente e sublime que pode existir, cara, me deu uma sensação de satisfação e de preenchimento que eu falei, é só isso que eu quero, cara. É só isso que eu preciso, na real. E você sentiu um pouco de medo, assim, na realidade, assim, por conta da religião e tudo mais? Porque o Rodolfo tinha uma, né? Tinha uma estética ali que talvez não tinha nada a ver com a igreja, né? E nesse processo de conversão, cara, até falando sobre essa questão de religiosidade, né? Acho que tem muita gente que vai estar assistindo esse vídeo aí que... O nosso chamado é esse, né, cara? Não é ser muro, mas ser ponte, né? O muro de vídeo é ponte conecta. E, cara, por conta da religiosidade, quanta gente que tá fora da igreja, quanta gente que tá ferida com a igreja. E como é que foi esse processo? Você teve um pouco de medo na época por conta do, tipo, da sua estética e como a igreja era, as pessoas e tudo mais? Cara, existe um paralelo bem interessante entre quando você tá na igreja e quando você tá fora. Sim. A religiosidade do lado de dentro, ela parece que tem um irmão gêmea do lado de fora chamado vaidade. Uau, boa! Então, ao mesmo tempo que quando eu tava caindo pra dentro desse ambiente chamado reino de Deus e começando a me relacionar com tudo que diz respeito a ele, com vida de igreja, com irmãos, um novo jeito de falar. Sim. Um novo jeito de me portar, novos valores, novos princípios. Talvez eu não tivesse dando atenção pra religiosidade, porque, na real, religiosidade e reino se parecem demais no princípio. Sim. Como joia e trigo. Sim. Sabe? É... É... É como o espírito de política. É o fermento de heróides, né? Que Jesus fala pra gente fugir disso, espírito político. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele diz pra gente ser manso como a pomba e estudo como a serpente. É... Poderoso, sim. Ou seja, a diferença é o espírito. Sim. Você precisa aprender a andar nesses ambientes. O que mais me atrapalhou não foi a religiosidade, foi a minha vaidade. Porque esse era o B.O. que eu tinha. É dela que eu tô tentando me livrar. É, que louco isso. A religiosidade, ela não tinha poder algum sobre mim, porque Jesus me amou de graça. Eu conheci Jesus dentro de casa. Sim. Então, assim, eu experimentei o amor de Deus antes de conhecer a igreja. Sim. Eu experimentei o amor de Deus antes de ser julgado por créditos. Então, assim, e o que eu experimentei dele foi logo com uma cura, tipo, mano, foi um ataque muito violento do amor de Deus na minha vida, que, meu irmão, eu podia fazer o que quisesse em termos de opressão religiosa, que não tinha o poder... Você já tinha vivido coisas... De me afastar... Exatamente. Pior lá fora, né? Mas a minha vaidade, que é a versão religiosa do lado de fora, essa me atrapalhou por bastante tempo. A luta foi com você mesmo, então. A luta é comigo mesmo, a luta é pra provar quem eu sou. A época que eu mais me tatuei na vida foi quando eu aceitei Jesus. Que massa, cara. Tipo, de certa forma, eu querendo provar que eu ainda era doido, ou querendo, através de uma dor superficial, esconder uma dor que tava dentro de mim. A música que eu fazia, a mensagem já não era mais berrada, mas eu ainda tava berrando. Sim. Porque eu ainda tinha a vaidade que me cobrava de ser o cara do rock. Até eu entender, cara, eu nem ouço mais, velho. Tipo, eu gosto de tocar violãozinho em casa, meu. Sim. E aí você começa a criar coragem de fazer um tipo de som, por exemplo, que, cara, não é o que as pessoas esperam de você. Sabe? É muito fácil. O cara, de repente, do punk rock se tornou o cara mais zen, mais tranquilo. É muito fácil. É muito fácil. Você operar no reino dos céus com aquilo que você já era bom antes. Uau. Tipo, Pedro era um pescador. Ele foi chamado por judeus, que eram, meu, sacerdotes. Sim. O povo que conhece as escrituras. Sim. Paulo era um cara completamente instruído na lei. Foi chamado por gentios que não entendiam nada disso. Tipo, eu vi uma pregação esses tempos, não sei de quem foi. Ele falou, escreve aí no papel o que é que você é bom. É como se Deus falasse, ah, eu sou bom nisso, nisso, naquilo. Aí Deus falou, ok, não vou te usar em nada disso. Porque senão é na tua força, entendeu? Reaprender a me mover. Boa. Entender minha nova identidade. Sim. Entender que eu não preciso me apoiar em nada do que eu fui pra ser quem eu serei. Sim. Pra ser quem eu sou nele, né? Pra encontrar esse Rodolfo. eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Qual que era a sua idade quando você encontrou Jesus? 28. 28. Então, vamos falar, você já tinha vivido 28 anos, então, na realidade, você teve que ressignificar muita coisa pra seguir o caminho, né? Exatamente. Como é que foi esse processo, Rod? É, aí que você entende que realmente é um novo nascimento. Sim. Você reaprende todas as coisas, né? Você reaprende a andar na rua. Você reaprende, eu sempre gostei de praia, mas pra mim sempre tava relacionada a fumar bagulho, a mulher e a não sei o que. De repente, você reaprende a gostar da praia. Você reaprende a olhar nos olhos dos seus pais. Você reaprende a se relacionar com as pessoas ao seu redor. Você reaprende a se relacionar consigo mesmo. Sim. Você vai reaprendendo todas as coisas. E, cara, eu não sabia disso, mas eu descobri que eu amava aprender. Eu descobri que eu amava aprender. Eu fui um péssimo estudante na época de colégio, porque aquilo, pra mim, eu não sei como é que eu vi aquilo, mas hoje eu amo estudar. Eu estudo todo dia a Bíblia. Eu estudo todo dia. Estudando uma língua nova, estudando, meu, coisas novas. Eu descobri que tem um prazer dentro de mim por aprender. E isso é uma coisa do novo ser. Sim. Eu gostaria de voltar no tempo e estudar guitarra. Que massa. Porque eu não quis aprender. Sim. Eu me contentei com três acordes e acabou. Né? E se eu pudesse, se eu tivesse aproveitado esse tempo, como, quão rica seria a minha música hoje? Sim. Entendeu? Então, eu vejo, o que a falta de um espírito ensinável, de um coração ensinável me faz hoje, entendendo que, nesse novo ser, quem eu sou, é como se eu sempre tivesse gostado muito disso tudo. Sim. Então, esse reaprender, você nem vê o tempo passar. Você nem vê o tempo passar, porque cada dia a descoberta é nova. É como uma criança, né? Você tá sempre descobrindo uma coisa nova, quer contar pra todo mundo que você acabou de descobrir. E parece que é, meu, a última invenção do universo, sempre esteve ali, mas você acabou de descobrir. Então, é novo pra você. E eu fico imaginando o seguinte, né, cara? Nessa de você ressignificar a sua vida, né? E mudar a rota dela, literalmente, né? Essa convergência aí na sua história. Teve muita coisa que você teve que mudar, né? Ambientes, relacionamentos, alguns hábitos que você tinha e não tem mais, enfim. E, cara, como é que você fez isso e quais são os seus... Hoje, vamos falar assim, pô, quais são os seus hobbies? Eu sei que você é um cara que é do surf, curte surfar, curte pegar uma praia. E eu acredito que nisso tudo, cara, é um momento que você tem também de se conectar com o Criador, né? Sim. Então, como é que você fez isso? Como que você tem essa conexão com Deus, esse contato com Deus hoje, Rod? Olha, eu entendo que uma vez que a gente entra na presença dele, não há motivo algum pra sair dela, né? Sim. Então, você pode fazer tudo com Deus, né? Você... E se Deus fizer parte de tudo que você faz, então, cara, é como se você não tivesse mais do que se envergonhar ou do que se esconder. Tentar aprender em qualquer situação, porque a vida tá te dando aula o tempo inteiro. E se Deus tá do teu lado, Ele tá te ensinando com a vida que você tá vivendo, com as coisas que você tá aprendendo. E é uma constante... É um constante amadurecer. O surf, por exemplo, eu sempre gostei desde criança, mas talvez fosse outro foco. E hoje em dia, é o que me dá uma sensação de tanta liberdade. Às vezes, você tá... Tem aquele momento que, às vezes, você tá surfando e, de repente, você fala assim, cara, vou parar só pra contemplar aqui a beleza do... Direto isso acontece. De você, por exemplo, você sonha pra que entre onda. E quando entra onda, significa que vai ter uma diversão a mais do que você tá acostumado. Só que, ao mesmo tempo, vai ter uma resistência maior, porque você vai ter que atravessar a revelação. Sim. Que é a parte mais difícil do surf. Então, você tá numa zona de segurança que é na areia. Nada vai te acontecer enquanto você tá na areia. Mas você tá presto a se colocar numa situação da qual a maioria das pessoas foge. Sim. Porque você entende que do lado de lá tá um ambiente de paz, de calma e onde você vai ter uma grande satisfação. E aí você entende que quando vem essa opressão na forma de ondas explodindo na sua cabeça, o lugar mais seguro é você ir bem fundo. Então, tudo acaba falando, tudo acaba te ensinando a respeito da vida. E é como eu te falei, o nosso professor, o mestre, tem que estar ali do teu lado. te ensinando em cada passo que você der. Sim. E nas coisas simples, né, cara? E nas coisas mais simples da vida. Eu gosto de algo, uma vez eu ouvi isso, isso me marcou, né? A profundidade de Jesus tá na simplicidade que ele sempre carregou, né, cara? Não, uma palavra profética pra uma nação inteira tá na casa do oleiro. Sim. Vai ver o cara fazer um vaso de barro. Isso aí. É uma coisa simples. O dia a dia tá te ensinando um monte de coisa a respeito de Deus. Muito bom. Mano, eu acho que eu até sei essa resposta. Eu já tive oportunidade de ser ministrado por você aqui e em outros lugares também. Mas, cara, se você tivesse a oportunidade de sentar na mesa com um herói da fé ou com alguém, algum homem da Bíblia ali, quem seria essa pessoa, cara? E eu quero tirar, lógico, né, Jesus de cena agora, mas quem seria o cara que você... Cara, esse cara eu queria sentar na mesa pra ter um tempo de mesa com ele. Cara, assim, em diferentes momentos eu poderia te dar diferentes respostas. Sim. Mas no momento, eu acho que é Ananias. Qual? Aquele cara pra quem Deus... O cara que só aparece na Bíblia uma vez e Deus dá uma missão pra ele, cara, muito apurada. Tem endereço, tem nome, tem apelido. Tipo, você entra na rua chamada direita procurando a casa de Judas, tem um cara chamado Saulo, o apelido dele é de Taço. Muito louco. Ele tá orando e eu já mostrei você pra ele, cara. É. É, tipo, eu gostaria de sentar na mesa com esse cara porque a prontidão dele de obedecer o Senhor... Sim. Eu não sei quantas pessoas Ananias ganhou pra Jesus. Sim. O registro é de uma só. Só Paulo. E só ganha Paulo pra Cristo, né? Talvez eu esteja chegando numa posição por questão de idade, de ministério e de foco, em que talvez eu não seja mais aquele cara que vai pregar pra um estádio com 80 mil pessoas. Sim. Mas eu gostaria de pregar pra 50 caras que vão lotar estádios. Uau. Sabe? De poder ganhar caras que ganharam milhões. Dar continuidade naquilo que Deus começou através de você, né? Ativar gente relevante. Sim. Ativar gente que vai mudar o mundo. Sim. Poder me derramar em um cara que talvez esse cara seja o maior missionário dos tempos que a gente vai viver. Sim. Sabe? de me alegrar com o crescimento, glória e relevância de outra pessoa que não seja eu. Sim. Sabe? Ocupar o meu lugar na história, entendendo que ele é fundamental naquilo que Deus espera de mim. Isso não tem a ver com grandeza, quantidade e números. Sim. E eu acho que, aproveitando até essa bola que a gente levantou aqui agora, acho que o tempo está muito propício pra isso, né? Porque a pandemia, né? Gerou um tempo muito de... Tem gente que não está mais aqui, né? A gente acabou ficando mais sensível com isso também, mas eu falo no quesito legado, né? Tem muita gente que se foi, mas a voz continua falando, né? Tem alguns amigos pastores que a gente de perto conheceu e acabou, né? Deus tomando a vida dessa pessoa, mas tem livros dessa pessoa que continuam falando, tem canções que continuam falando, né? Sim, sim. E cara, como é que você vê essa questão, essa responsabilidade do legado que Deus te entregou? Cara, é algo que, sinceramente, eu não me preocupo em deixar o registro porque ele já está ficando de qualquer forma. Hoje em dia, com a internet, a própria música em plataformas digitais como Spotify, de certa forma, você lança um material e ele vai ficar aí. Ele já vai ficar aí. Você vai lançar uma música, ela vai estar aí. O que é que isso aconteceu? O que é que me fez... Qual é a preocupação que eu tenho hoje? É entender que isso vai ficar aí. Então, cuida com aquilo que você bota pra fora, porque vai ficar. Poderoso. Antes, eu tinha menos cuidado com a questão teológica das minhas músicas, né? Não que eu fico super preocupado, mas como o meu foco hoje em dia é pregar o evangelho, é a mensagem. Não é que eu não dê valor pra música, mas ela é secundária diante da pregação do evangelho. Eu tenho a preocupação hoje de concentrar e condensar uma mensagem dentro de uma canção, que essa canção ensine. Que onde ela for tocada, ela revele algo do Senhor pra alguém que não o conhece. Faça as pessoas... Dê as pessoas a possibilidade de enxergar a Deus de uma maneira mais profunda do que elas enxergavam antes. Sim. Sabe? Que sejam marcadas de alguma forma. E aí, ao mesmo tempo que esse tipo de preocupação com o que eu tô produzindo, com esse tipo de zelo, com a integridade do que eu tô liberando em forma de canção, conforme isso aumentou dentro de mim, eu comecei a ver um público de criancinhas começando a ouvir minha música. Eu falo, cara, eu não faço música pra criança, minhas letras são enormes, as músicas não são explicadas, elas... Você precisa parar pra pensar. Sim. Elas não funcionam muito dentro do ambiente culto, porque no ambiente culto você tem que ir direto ao ponto. Cara, santo é o Senhor, seu trono tá nos céus e pá, vai direto ao ponto. Não é hora pro cara ficar pensando se a letra bate com a... Não. Sim. Minha música não funciona muito dentro de igreja, ela é mais devocional. Você tem uma identidade muito específica, né? Exato. Você falou hoje, né? Ela não é congregacional, cara, mas hoje mesmo, a hora que você começou ali, o céu começa a se abrir, cara, você nem precisou se aproximar do microfone, né? Essa daí, ela é bem profética, porque ela fala de um evento futuro que já é. Sim. Ela chama a existência pro dia de hoje. Não diz que o céu começará a se abrir, ele começa. Sim. Então você tá no dia do Senhor. Sim. E eu acho que essa música foi um marco nessa nova estação, né, Rod? De quando você ressignificou, né? a sua vida. Sem dúvida. Isaías 9, eu lembro como ela nasceu, cara. Uma intercessora, amiga nossa, lá de Goiânia, me mandou uma mensagem um dia, falou, Rodolfo, eu tava orando por você e Deus me deu algumas passagens bíblicas e o Senhor me falou que você vai escrever canções sobre essas passagens. Uau. A primeira da lista era Isaías 9. Então eu peguei a primeira, fui na Bíblia, abri o texto, peguei o violão e ela saiu. que loucura. Que loucura. Que loucura. Bizarro. É claro que depois você vai, mas assim, o embrião da música nasceu ali naquele momento, né? Então, assim, eu dou muito valor pras pessoas que me ajudaram enquanto eu não tinha essas ferramentas dentro de mim, de ouvir Deus claramente, de discernir a voz do Senhor no meio de tanto barulho. e realmente é uma música que, cara, ela tem 16 anos que ela saiu a primeira vez. Cara, e ela, até hoje, ela é uma música atual, né? É. É uma canção que... O Cirilo tem O Poderoso Deus, né? Sim. Então, assim, tem algumas canções... Tem canção que nunca vai sair, né, cara? Ela se torna um clássico. Ela marcou uma geração, né? É porque elas... É isso que é louco, não interessa o quão antiga é a canção, interessa do que ela tá falando. É, isso é forte, cara. Ela tá falando de um evento passado ou de um evento futuro? Uau, uau. Quando você fala da vinda do Senhor, parece papo da sua avó. Isso aí. Mas, meu, o Senhor ainda não voltou. Isso aí. Então, é um evento futuro. Sim. Tá cada dia mais próximo. Sim. É um evento cada dia mais atual. Então, quanto mais você falar da vinda do Senhor, cara, isso mais queima dentro de você. Por quê? Porque a gente tá caminhando pra isso e não caminhando pra longe disso, né? Cara, que louco. E não tem como a gente falar... A gente tá falando sobre o seu processo, sobre a sua conversão e eu acredito que tem muitas pessoas assim como essa mulher que te ligou aí, né? pra falar sobre essa citação, enfim. Mas eu acho que tem muitas pessoas que fizeram sentido na sua história pra você encontrar o caminho, né? E uma delas é a sua esposa, Alê. Sim, sim. Eu acho que vocês até me falaram isso, né? Quem ganhou o Rodolfo pra Jesus foi Alê. É isso mesmo? Cara, ela foi... Sabe aquele... Ela mesmo falou sobre isso hoje, né? Durante o Ela Tá Se Achando. Ela disse que por muito tempo as pessoas disseram foi Alê que ganhou pra Jesus até que o próprio Senhor falou pra ela. Não, fui eu que ganhei ele pra Jesus. Uau. Foi eu que ganhei ele pra mim mesmo, né? Que louco. Mas Deus usa pessoas. Sim. Sabe, tem... Na minha Bíblia tem um... Na minha Bíblia, ó. Na Bíblia tem um chará seu que faz essa função maravilhosa. Sim. O Filipe encontra Natanael e ele diz encontramos o Messias, né? Filipe encontrou todo mundo. Encontrou Jesus, encontrou Natanael. Quando Jesus encontrou Filipe. Mas tudo bem. Ele leva Natanael até Jesus e Jesus fala antes que Filipe te chamasse eu já tava te vendo. Ou seja, eu te escolhi. Sim. Ele só te chamou porque eu já tinha te escolhido. Sim. Eu coloquei você no coração dele. E foi isso que ele falou pros discípulos também, né? Não foram vocês que me escolheram mas foi eu que escolhi vocês. Então a gente tem que entender que é um privilégio ser usado por Deus Ah, isso é forte, cara. Pra tocar a vida de alguém. Mas quem tá tocando é o Senhor. Uau, poderoso. Na realidade a lei foi só uma maneira de Deus colocar um caminho ali. Se não fosse ela Deus ia usar outra pessoa talvez. Cara, que massa. Mas que bom que ela se dispôs. E Deus usa qualquer situação. Cara, qualquer história triste pode ficar bonita. A gente vê a genealogia de Jesus. Mano, tem moabita. Sim. Tem prostituta. Sim. Tem, mano... Era só gente complicada, né? O que tinha de pior tava ali. Cara, na genealogia de Jesus tem tudo que você fala. Não tem como dar certo essa família. Sim. Aí dali sai Jesus, cara. É. E esse é o poder do evangelho, né, Rod? É isso que quebra a religiosidade, né? Porque se Jesus estivesse no nosso meio hoje ele estaria cercado dos piores até porque todos os discípulos foram reprovados, né? Pelos sábios, pelos mestres da época, né? Ele é redentor. É. Isso é poderoso. Ele é redentor. Agora aproveitando, né? Pra gente ir pra reta final aqui. A Complicada e a Perfeitinha era a Alê? Não, mas profeticamente talvez tenha sido. Já tava anunciando já pela fé, né? É. Não. A Alê eu já conheci ela. Já tinha a encontrado. Já... Ela já era a número um na minha vida, assim, desde o tempo que eu a conheci. Que massa. Mas a gente não namorava na Alê. Vocês se conheceram com quantos anos? Ela tinha 15, eu tinha 22, eu acho. Cara, vocês eram bem novão. É. E a Mulher de Fases, ela apareceu em 2000, quando eu tinha com 26 já. Sim. Mas, na real, ela não foi nenhuma mulher. Ela foi uma ficção, uma bela ficção, aquela música. É, mas eu acho que por isso que ela foi tão no alvo, assim, né? Eu me lembro que o Raimundo, eu falava de mulher de um jeito muito escrachado. Sim. E muitas meninas achavam engraçado. Mas, assim, a Mulher de Fases, as mulheres deram risada falando, rapaz, não é que a gente é assim mesmo. Tipo, sim. Elas conseguiram se identificar, não foi pejorativo. E é uma música também que marcou uma geração, né? É. Marcou uma estação também. Mas aí, pra gente até partir pra reta final aqui, Rod, o processo foi Raimundos, né? Depois veio Rodox, é isso? E aí hoje Rodolfo. Isso. Né? Cara, como é que foi essa transição, assim, eu acho que você deve ter ouvido muita coisa, assim, né? de gente falando, cara, você tá maluco, você vai fazer isso, tá louco, cara, isso nunca vai funcionar. Como é que foi essa transição? E se você pudesse dar um conselho lá no começo dos seus 18 anos, qual o conselho que você se daria? Só vai. Só vai. Porque, assim, ó, se você observa uma pessoa que tá mudando o tempo todo, você vê um cara, hoje ele é todo punk rock. Daqui a pouco você encontra ele, daqui a um ano ele tá meio que hip hop. Daqui a pouco você encontra ele que ele tá mó boy. Daqui a pouco ele tá gostando de pagode. Aí você fala, cara, esse cara não sabe quem ele é. Sim. E talvez ele esteja só num processo de transição. Isso aí. Até ele encontrar a sua identidade. Uau. Você larga uma banda como Raimundos. E daqui a pouco você vai pra uma banda como Rodox, que é pesada também, é mais pesada em outro sentido. Daqui a pouco você para com isso, vai pra igreja, faz um rock cristão. Daqui a pouco você muda de novo, você tá fazendo voz e violão. Aí ela fala, mano, tu não sabe quem tu é? Não, eu tô encontrando quem eu sou. Isso aí. Eu tô encontrando quem eu sou. Se você percebe, tem uma construção nisso tudo. E por mais que as pessoas gostem do que eu fazia, ou me reconheçam pelo que eu fazia, eu nunca fiz algo tão à minha cara como aquilo que eu tô fazendo hoje. Então isso é... Literalmente você se encontrou. Exatamente. São canções que, cara, literalmente elas... E o processo foi o preparo pra você chegar, né? Exatamente. Não tem um jeito de cantar desconfortável, não tem uma forma de tocar desconfortável. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que até pela natureza de como a música hoje é produzida, essa questão dos singles, né? Sim. Eu gosto dos singles pra caramba. Por quê? Porque sou eu que compõe, sou eu que gravo. Então eu posso dar toda a minha atenção pra uma música só. Sim. Como se aquela fosse a última música da minha vida. a primeira e a última música da minha vida. Então eu vou dar todo o trato na produção, nos timbres, na letra, na linha vocal. Cara, eu vou... Meu, se precisar refazer tudo de novo eu refaço. Sim. Porque é só uma. Então assim, eu tenho que dar toda a atenção. Agora, você levantou uma bola que é legal também até pra gente sentir você nesse aspecto. Porque qual que é a parada? Cara, tanto fora quanto dentro da igreja, o Rodolfo foi muito bom no que fez, né? Então, a gente pode citar a música que você fez fora quanto a música que você fez dentro, cara, ambas estouraram, né? E muita gente foi alcançada. Agora, qual que é a parada, meu? Tem muita gente que se torna perfeccionista. E eu sei que você é um cara excelente no que faz. Cara, como quebrar essa questão do tipo, meu, tem que fazer em vez de tipo, espera o momento perfeito, a música perfeita, a canção, a letra melhora, enfim. Como é que você quebrou isso aí e conseguiu falar, cara, eu vou fazer, simplesmente fazer? Cara, eu vi o Ozzy Osborne falar isso uma vez. Ele disse, um álbum nunca termina. Você precisa parar ele. Uau. Ele nunca termina. Você sempre vai ter o que melhorar. Sim. Você sempre vai ter como fazer diferente. Então, você precisa decidir parar. Chega, acabou, não vou mexer mais nisso. Porque senão vira uma loucura e você não termina ele nunca. Sim. Eu sou um perfeccionista, eu sou um cara que eu fui aterrorizado pelo perfeccionismo. Sim. porque eu sou um perfeccionismo, um perfeccionista que nunca fez nada perfeito. Uau. Tipo, eu sempre fui até a minha limitação, até onde dava. Sim. Minha música é simples por quê? Porque é tudo que eu consigo tocar. Sim. É isso, são notas simples, não tem nada de virtuoso na minha música porque eu não consigo fazer além disso. Então, o meu perfeccionismo, ele sempre esbarrou na minha limitação. Então, eu sou um cara que correu a vida, correu atrás da perfeição a vida inteira e a perfeição nunca se deixou ser alcançada por mim. Então, eu entendi, cara, o que é o bom? O bom é exatamente você ter uma visão e você conseguir colocá-la para fora. O bom é você, é Deus dizer haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era exatamente o que ele tinha visto dentro dele. Uau. Sabe? Ou seja, quando Deus diz haja luz, ele já viu a luz dentro dele. Sim. Então, ele só fala que a luz seja do lado de fora como ela é do lado de dentro. Ou seja, e aí Deus diz isso é bom. Então, eu vou copiar o criador. Isso é bom. Eu vou ter uma ideia e eu quero simplesmente colocar essa ideia para fora. Não precisa ser perfeito, né? Se ela for do jeito que eu vi, ela já está boa. Cara, que massa. Se ela ficar um pouquinho mais legal do jeito que eu vi, melhor ainda. Melhor ainda ou pior. Sim. Porque às vezes ficou mais legal mas não era o que eu vi. Então, eu dei um passinho para trás. Sim. E cara... E está tudo certo com isso. Exatamente. Esses dias eu fiz um... Eu inventei um lanche, eu estava afim de comer um... Aí ele trouxe um pão artesanal grande assim, eu arranquei o fundo dele. Jogou um gourmezão. E falei, vou fazer um lanche chamado a canoa do Rode. A canoa do Rode. Joguei um queijo de coalho, pai. Olha a fome. Joguei um queijo de coalho derretido por cima. Cobri de abacate e joguei um ovo com a gema mole. Meu Deus. Quando eu pensei em fazer esse rango, eu tinha uma visão. Quando ele ficou pronto, ele estava igualzinho. Eu tinha pensado. Que massa. Eu falei, isso é bom. Ele simplesmente ser do jeito que eu pensei. Esse é o poder da visão, né, cara? Exatamente. Você tem uma visão de se colocar lá para fora. Chamar a existência aquilo que você já viu no espírito. Eu gosto de uma história que fala do Walt Disney, né? Na inauguração do parque, ele não estava lá, né? Ele já tinha morrido. E aí a história conta que quando a esposa dele estava lá no parque, na inauguração, um dos funcionários que era muito braço direito dele falou assim, né? Poxa, que pena. Ele precisava estar aqui para ver tudo isso de perto. E a esposa virou para esse funcionário e falou, ele já tinha visto antes de tudo isso acontecer. Ele viu antes da gente, né? E, cara, eu acho que esse é o poder da visão, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A gente não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê. Sim. Né? Então, é... E até voltando nessa questão, você talvez não era o mais habilitado para fazer o que fez, mas você simplesmente atendeu o chamado de Deus na sua vida, né? Eu creio que assim foi com Noé também. Cara, Noé era um agricultor, Noé era um construtor de arca. E aí era uma terra que não chove. Então, era muita loucura, né? O que ele estava fazendo. Muita loucura, cara. Mas Deus não está em busca dos profissionais, nem dos mais capacitados, talentosos, habilidosos, mas Ele está em busca dos disponíveis, né, cara? Às vezes, tudo que Deus precisa é uma matéria-prima, né? É. Ele olhou um homem que andava em integridade. Pronto, você é a matéria-prima na qual vai trabalhar. E é algo que eu acho muito lindo na vida de Noé, por exemplo. Deus só precisou falar uma vez, cara. Sim. Cara, o cara passa 100 anos trabalhando numa loucura que Deus só falou uma vez. Deus não precisava vir todo dia e falar, e aí, tá bom? Estou aqui, hein? Isso aí. Uma vez. Isso me ensina muito a respeito do Senhor, que Ele é criador. Antes, a gente conhece Jesus, o nosso Senhor e Salvador, mas a gente precisa voltar lá no começo da história. Ele é o criador de todas as coisas. Então, quando Deus fala, Ele cria. Se Deus fala, faça, já existe. Crê, pronto. Já está dentro de mim, a habilidade, o recurso, o tempo, está tudo dentro de mim. Então, simplesmente... E esse é o fundamento da fé, né, Rod? É a palavra liberada, realidade criada, né? Exato. Esse é o fundamento da fé. Então, e Deus disse, haja luz e houve luz. Então, primeiro Ele falou o poder da palavra, né, cara? Está ali. E aí, para a gente fechar aqui com chave de ouro, cara, eu acho que é um tempo onde muita coisa aconteceu, né? Esse tempo de pandemia foi o tempo que ninguém teve certeza de nada, né? Sim. Aliás, foi um tempo que a gente viu assim, né? Muita gente sabia de tudo, mas nem todo mundo tinha certeza, né? Das coisas que estavam acontecendo. Então, foi um tempo de incerteza e com isso muita gente acabou adoecendo também, depressão, crise do pânico, ansiedade, enfim. Ficou uma loucura. E, cara, o que que... Para a gente fechar aqui, o que que Deus colocou no seu coração nesse tempo? O que que você ouviu da parte de Deus nesse tempo que você poderia compartilhar com a gente? Cara, se o dia está chuvoso em vez de ficar reclamando porque não tem sol, eu vou usar um cobertor quentinho e vou ficar assistindo TV dentro de casa. Boa. Se o dia estiver de sol, ficar dentro de casa vendo TV é o que eu não vou fazer. Então, é aquilo. Tocamos a flauta e vocês não dançaram. Uau. Cantamos o lamento e ninguém chorou. Sabe? É entender o que é que o céu está cantando agora, o que é que o céu está falando agora. Eu quero me mover de acordo com isso. Boa. Porque é o que o céu espera de mim, que eu me mova de acordo. Se é para ficar em casa, eu preciso descobrir que talvez Jesus esteja me convidando para dentro de casa. porque ele já está lá, me esperando, querendo trabalhar dentro de mim e nesse ambiente. E, cara, por ter entrado em paz com o que esse tempo me pediu, eu experimentei crescimento em todas as áreas da minha vida. Uau. Cara, eu prosperei sem trabalhar. Uau. Eu... A minha música mudou. Eu me reconciliei com o Digão. É, isso foi muito massa. Porque isso partiu dele. Eu mudei de casa. Minha esposa lançou um material na internet que hoje, aqui na casa de vocês, isso veio a primeira vez a existência, o evento que a gente... Gerando fruto, né, cara? A gente viu isso acontecendo e, de repente, hoje está aqui testemunhando a coisa vindo da existência. Então, assim, cara... Foi um tempo muito profético, né, Rod? Foi muito profético. Foi um tempo de muita produção, mesmo que você não estivesse em descanso. Sim, sim. A gente foi obrigado a descansar, obrigado a parar. Sim. Sabe, quando o povo de Israel, ele é mandado para o exílio, na Babilônia, a terra descansou pelos seus sábados, né? Sim. Então, às vezes, Deus tem que parar a gente para a gente aprender a descansar. E, na realidade, o descanso não é paralisia, né, cara? Não é? Na verdade, a gente entendeu que não depende da força do nosso braço, né? Mas da confiança que a gente tem em Deus. Quando é que Deus descansou? Deus descansou quando a obra estava completa. Sim. Ele pode contemplar o que ele fez. Então, eu entendo que se eu estabeleci um tempo de descanso que está chegando, eu vou aplicar o meu coração e concluir o que eu estou fazendo para descansar de verdade e poder contemplar o que eu fiz. Sabe? Normalmente, normalmente, toda vez que eu saio de férias, no meio das minhas férias, algum single meu, alguma música minha sai. Porque eu trabalho nela, trabalho, deixo o clipe, deixo a música, deixo tudo pronto, a arte, tudo, e saio de férias. Sim. Então, enquanto eu descanso, ela trabalha. Que massa. Ela vai trabalhando. Então, assim, para trabalhar e descanso é muito bom, cara. Cara, e aí, já que você deu essa abertura, eu queria só fechar com essa parte, porque não tem como não falar sobre isso, quem é seu fã, né? Acho que sempre esperou por esse momento. Essa parte da reconciliação, né? Entre você e o Digão, cara, como é que foi isso? E como é que você se sentiu, enfim, né? Depois de tanto tempo e essa reconciliação acontecer, como é que foi para você? Cara, é um sonho, é algo que eu, no meu sonho mais doido, eu via isso acontecendo, mas eu confesso que parecia distante, né? E a maneira como aconteceu, né? Dele me procurar supermanso. Você orava por isso, Rod? Cara, eu desejava muito, assim. E desejar é oração. Sim. Quando você deseja alguma coisa de coração, você está orando sobre isso. Sim. Eu sonhava com esse negócio, porque todo sonho que eu tinha com ele não foram poucos. Todo sonho que eu tinha com ele, a gente estava de boa no sonho. Uau, que massa. Então, é como se Deus estivesse preparando. Cara, e mesmo de longe, você é sempre aliançado, né, cara? Ah, não tem como, né, cara? Tem uma história muito grande, né? Sim, sim. A gente construiu algo muito legal junto. Então, era muito feio a gente ficar com birra de um com o outro. A história era bonita demais, né? Dentro do meu coração, eu já tinha perdoado, já estava de boa, mas quando a gente se falou e chorou junto... Foi diferente, né? Brother, saiu um Titanic das minhas costas. Uau. E aí, eu fui ver o tanto de peso que eu carregava esse tempo todo sem saber, achando que estava levíssimo. Sim. Entendeu? Então, assim, me fez muito bem. Foi um marco na minha vida. Que massa. Foram, cara, foi um presente. Eu me lembro que quando isso aconteceu no ano passado, se eu não me engano, em maio, era uma época que a igreja brasileira estava brigando muito. Sim. muita tretinha de internet, muitos líderes, muitos pastores, um falando isso, outro falando aquilo. Aí, um toma um partido, outro toma outro. Meus amigos estavam todos brigando. Sim. E eu falei, cara, e Deus não me deixava me meter. Deus não me deixava eu me pronunciar nem para um lado, nem para o outro. E eu, ok, o que está acontecendo? De repente, eu percebi que veio o Digão e a gente se reconcilia. Uau. E aí, eu percebo que esse barulho de dentro da igreja nunca saiu da igreja. Era um barulho interno. Sim. Era um gueto brigando. Sim. Uma briga de gueto. Sim. Que ninguém na rua do lado está sabendo o que está acontecendo. Picoinha, coisa pequena. E de repente, eu e o Digão, dois amigos que voltaram a se falar, eu fui no Jantilho, fui no Bial, por causa de dois amigos que voltaram a se falar, cara. É. De repente, eu estou em rede nacional falando de reconciliação. Sim. Você percebe onde é que estava Jesus nessa hora? Dentro da igreja, na picuinha? Isso aí. Ou do lado de fora fazendo um barulhaço? Uau. Então, assim... Forte isso. Cara, isso me ensinou, às vezes, a ficar quieto, entendeu? Sim. A perceber que, cara, não é a questão de se envolver com a igreja ou não se envolver com ela. Sim. É se envolver com Jesus, aonde Ele está agora. Isso. Porque Ele não estava naquilo. Eu acho que se a gente entender o papel de todo mundo, cara, né? Deus é aquele que julga, o Espírito Santo é aquele que convence, né? Do juízo, do pecado e da justiça. E o homem foi dado, foi confiado no Ministério da Reconciliação. É, cara. Então, cara... É muito nobre isso. Se a gente fizer a nossa parte, o Espírito Santo vai fazer a dele. Exatamente. O que Jesus estaria fazendo? Porque a gente sempre pensa onde Jesus está trabalhando. Não, Ele trabalha em qualquer lugar, cara. A terra é dEle. Sim. O mundo é dEle. A igreja não tem a exclusividade do Senhor, né? Sim. Então, assim, se a igreja tiver... É o que você falou, né? Se a igreja estiver viajando na Maionese, Jesus vai dar um rolê ali fora. Isso aí. Não tem nada a ver com isso, né? Isso é só uma treta de um gueto aí, de uma gangue. Uma vez eu estava num culto, cara. Uma igreja de pastores que eu amo muito, mas aquela noite o ambiente estava meio zoado. O louvor parecia um showzinho horroroso. O momento de oferta foi meio estranho. Teve um monte de sorteio de besteira antes de eu pregar e eu comecei a chorar. Na escada do púlpito, eu comecei a chorar porque eu estava vindo de uma turnê que foram noites de adoração muito poderosas. Eu estava mal acostumado, sabe? Sim. E aí eu comecei a chorar e no meio do meu choro eu falei, Jesus, cadê você, cara? Chorando. Cadê você, meu? O igreja está lotada e o ambiente está zoado. Cadê você? E, cara, como um amigo que me abraça, eu senti o senhor falar dentro de mim, estou aqui. E ele falou três coisas para mim nessa noite que eu comecei a rir. Eu falei, estou aqui. A segunda que ele falou foi, me chama que eu venho. E a terceira foi, quando o culto começar, me chama que eu venho. Que pancada. Aquilo que às vezes a gente estava chamando de culto nem era. Não tinha nada a ver com ele. Não, não. Ele falou, quando o culto começar, me chama que eu venho. Nossa. E aí eu que estava chorando, subi no púlpito, rindo, cheio de lágrima, porque eu estava chorando, mas eu comecei a rir do que eu tinha acabado de experimentar da parte de Deus. Eu falei, o que eu faço agora? Peguei meu violão, falei, boa noite, igreja. Vamos chamar pelo nome de Jesus? Cara, a galera começou a chamar Jesus, a atmosfera desceu assim. A presença veio e, uou! Muito bom. Às vezes é só você obedecer uma direçãozinha em tempo real, Deus falar ali com você em tempo real. Sim. Sabe, às vezes a Jerusalém está em festa e a razão da festa está do lado de fora no tanque de Bethesda curando o cara. Sim. Entendeu? O motivo da festa, o dono da festa nem está na festa, ele está do lado de fora. Sabe, onde é que ele está nessa hora? É isso que eu quero me preocupar. Uau. Cara, que massa. Acho que de tanta coisa que você falou aí, eu estou me sentindo privilegiado de poder ser ministrado na mesa com você. Eu gosto da mesa por causa disso, né, cara? O púlpito é muito bom, né, tem muita revelação, muita coisa, mas a mesa, cara, ela é preciosa, né, como a gente aprende na mesa. Eu falo que eu sou fruto da mesa, né? Sim, sim, sim. Cara, e aí para quem está do outro lado dessa tela poder se sentir o mais próximo possível a gente fechar com essa, se você pudesse dar um conselho, né, que você se daria para esse tempo, mas dando para essa pessoa que está do outro lado da tela como se ela estivesse sentada na mesa. Qual conselho seria esse que você daria? Cara, eu daria um conselho para você como eu daria para mim há 20 anos atrás, sabe? Quando você diz sim para Jesus, você ativa o futuro que não aconteceria de outra forma. O seu sim para Jesus é corresponder com o sim dele para você. E no momento que eu entro num relacionamento com Deus, ou seja, Deus fez algo por mim e Ele espera que eu me relacione com isso. Ele me amou primeiro e Ele espera que eu o ame de volta. Ele disse sim para mim e Ele espera que eu diga sim para Ele. Cara, isso ativou um futuro que não estaria acontecendo hoje se fosse de outra forma. Eu muitas vezes vejo essa cena, sabe? Deu hoje, vou fazer 49 anos amanhã, depois de amanhã, de eu poder olhar para aquele cara de 28 anos e dar um abraço nele e falar, velho, obrigado. Uau. Sabe? Você não fazia a menor ideia do que você estava fazendo quando você disse sim, mas... olha o que você fez com a gente. Meu Deus, meu Deus poderoso. Cara, eu acho que em nome de todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, quero te agradecer. Rod, obrigado por você. Valeu, Felipe. Primeiro, ter falado sim para o seu chamado e segundo, por não ter desistido porque eu tenho certeza que a sua caminhada não foi das mais fáceis, cara, mas eu quero te agradecer. Amém, meu mano. Obrigado. Obrigado. Abenço na minha vida. Valeu você. Galera, é isso. Espero que você tenha sido abençoado pela vida do Rodolfo e vai ter que ter o segundo, né? Bora, pai. Top. E vai ter que rolar um fifinha, será? Cara, mas você sabe que Deus me dá graça. Eu não jogo mais, mas Deus me dá graça quando eu jogo. Dá graça. Então, na próxima a gente vai divulgar o resultado aí para vocês. Eu acho que ele está meio enferrujado, né? Eu só jogo com o Flamengo, você pode escolher o time se quiser. Bom, está fechado. Eu vou de PSG porque o PSG está mais ou menos agora. PSG e Flamengo, perfeito. Acho que é nível, né? Está bem nivelado ali. Galera, é isso. Tamo junto. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Rod, tamo junto, irmão. Amo você. Valeu, galera. Amo você, galera.